O filme A Revolução dos Cravos fala de Portugal há 50 anos, quando era um país dominado por uma ditadura chamada o Estado Novo, e que essa ditadura ponha todos os meios ao seu poder para salvaguardar o Império Colonial. Pela África fora, soldados oficiais cansados desta guerra, de mais de 10 anos de guerra, decidiram pôr em mais uma conspiração para pôr abaixo a ditadura do Estado Novo. Foi o que aconteceu no dia 25 de abril de 1974, onde o povo português foi libertado, e onde uma das páginas mais bonitas da nossa história aconteceu. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto